Estamos num processo evolutivo da nossa melhoria em termos coletivos de trabalho da equipa. Obviamente, se dá-nos mais mutilação, dá-nos mais força para continuarmos a trabalhar e evidentemente que se conseguimos resultados positivos, neste caso vitórias, mais força dá a equipa e este resultado frente a outra ofensa foi importante por isso. Conseguimos regressar às vitórias, somarmos três pontos que já há três jornadas que não conseguimos fazer e pode ser o alento para que a equipa encontre o caminho da recuperação. Agora, totalmente tranquilos não estamos porque ainda estamos numa posição que não nos permite descansar. Perante esse facto, temos que continuar com o mesmo sentido de responsabilidade e procurar, num jogo frente ao Marítimo, discutir os três pontos de disputa e que seriam importantes para nós, se o conseguíssemos. Mas, pronto, vamos ter um jogo mais de um grau de dificuldade elevado também porque sabemos que o Marítimo é uma equipa que já tem este trabalho adorado há sete ou oito épocas foi o único clube que não assistiu do projeto da equipa B o que quer dizer que tem o seu trabalho consolidado tem jogadores que já têm alguma experiência também de chegar à primeira equipa e, portanto, sentimos que vamos ter esse nível de responsabilidade e nesse nível de dificuldade neste jogo. De qualquer forma, a nossa ambição é sempre aquilo que eu tenho afirmado aqui na sala de impressa com vocês que temos a obrigação e a legitimidade de poder pensar que é possível conquistar os três pontos e é nesse sentido que trabalharmos durante a semana, motivamos os jogadores para isso e este último jogo que realizamos frente a outra ofensa permitiu-nos pensar que a equipa está, de facto, num processo evolutivo.